Oi, tudo bem? Deixa eu ver se vai... Acho que vai focar. Tudo certo com vocês? Hoje a gente vai iniciar... Bom dia primeiro, né? Oi, câmera me foca? Hoje a gente vai iniciar... Mais um dia! Que alegria! Tô bem perdido, porque eu tô editando os vídeos, então eu não sei. Hoje é... Hey, city! What's this today? Oi! Ai, não entendi. Eu acho que hoje é dia 16. Então a gente vai fazer... Eu não sei que dia, eu acho que eu tô no dia 15º dia, 14º dia. Tô bem perdido, vou fazer essas contas, depois eu falo aqui. Como é que vocês estão? Tudo certo? Minha bateria tá acabando, mas queria perguntar o que vocês acham de eu não colocar os vídeos mais à tarde e colocar os vídeos mais de manhã. Me digam nos comentários, tá? Vou fazer aqui o café e já venho mostrar pra vocês, tá? A gente tá iniciando o terceiro dia do plano, mas hoje é o dia 16 de junho. Eu acho que a gente tá no 15º dia. Duas semanas passaram em um dia. Tô formada em pedreira já. Eu vou mostrar assim... Nossa, mas ali parece que tá sujo. Não, mas não tá sujo, tá bem branquinho. É só... Dá pra ver? Não dá pra ver, né? Porque fui eu que fiz. Mas assim, de perto... De perto... Dá pra ver. Então, o que que eu vou te passar de ensinamento? Quando você for tampar um buraco... Não cavoque ele em volta. Só tampe o buraco. Beleza? Porque se não... Vai ficar uma bosta. Basicamente esse ensinamento que eu queria te passar. Agora... Alô, câmera. Essa câmera tá muito safada. Ela não tá funcionando certo. Olha isso. Eu te comprei pra você trabalhar, gata. Aí... Passei uns minutos pintando esse negócio. Nunca mais quero fazer buraco. Próxima vez na minha vida. Na verdade, eu nem sei se eu vou postar. Então, ó. Vou deixar uma mensagem. Caso você sinta alguns cortes nesse vídeo... É que eu tive que cortar umas partes. Né? Porque... Enfim. Vamos almoçar? Vamos almoçar. Hoje temos... Salada... O tomate. Não vou comer tomate. Não vou. Decidi que eu não vou ou não vou. Dois pepines. Algumas flores de... Broccoli. Frescas. Meio abacate. Dois punhados de semente de girassol. Quatro colheres de sopa de azeite. Pimenta preta. E metade de um suco de limão. Olha, eu tô voltando pra casa com uma amiguinha. Amiguinha. Eu comprei isso daqui por questões do... Fazer umas águas de cheiro, sabe? E aí... Paguei três e noventa e nove. Então eu posso usar e posso levar ela pra outra casa. Mas possivelmente ela venha morrer. Então é isso. Então a gente vai... Agora pra casa. Esse é um mercado chamado Biedronca. Que é assim, ó. Biedronca é a joaninha. Então é aquele ali. Acho que o dia tá bonito. Não, não dá pra ver muito bem. E é isso. Vamos pra casa. Vou mostrar pra vocês uma água muito maravilhosa que eu aprendi. E é muito fácil. Agora aí no Brasil eu sei que tá muito calor, né? Até muito frio. Então talvez pro seu corpinho não seja muito bom. Se eu fazer isso que eu tô fazendo. Tá? Mas... Na última vez que eu fui viajar lá pro campo. Eu experimentei... Uma coisa que é muito simples e eu já experimentei no passado. Só que eu não lembrava. Eu falei... Ah, tava no mercado. Já que eu comprei... Vamos chamá-lo de Lourenzo. Tá? A nossa planta. Já que eu comprei Lourenzo, eu vou fazer. Do que você vai precisar. A gente vai fazer como se fosse um sanduíche. Vai colocar uma coisa aqui. Tá? Ficou preso no meio. A gente vai colocar umas folhinhas de Lourenzo. Que é menta. Se você não gosta de menta, minha querida. Aí é um problema teu. E a gente vai colocar outra. Outra coisinha. E aí... Com uma água com gás. Você vai jogar isso aqui. O que você pode fazer é espremer um pouquinho do limão. Em cima também. E você vai ver... Que vai ficar uma delícia. Umas gotinhas de limão. O canudinho que a gente comprou lá num dos episódios. E aí dá uma giradinha assim. E... Pega um copo bonito. Porque geralmente toda experiência é mais apresentação. Tipo, a apresentação também é uma experiência, né? Então pega um copo bonito. Que você se sinta confortável. E ó... Com o fim de tarde desse... Você toma a sua coisinha. Hum... Então tá. Eu vou tomar aqui. Tô subindo o vídeo pro YouTube. Já se inscreveu no canal? Já deu like? Já compartilhou pra um amigo? Se não... Faz isso aí. Tá? Beijos. Depois eu venho mostrar a janta. Vou finalizar esse vídeo de hoje. Vamos fazer juntos. Fui no mercado como vocês viram, né? Só não mostrei aqui o que eu comprei. Porque eu acho que não seria necessário. Então se chama Shot of Happiness. Chama Shot da felicidade. Então a gente vai comer couve, espinafre, pepino pequeno, banana verde. Comprei banana verde dessa vez. Meio limão descascado. 250 gramas de água ou qualquer suco, assim. Meio abacate. Duas colheres de sopa de semente de chia. E as pimentas todas. E aqui estamos nós. Mais um dia. Que alegria. E é com isso que eu me despeço dessa noite. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo do meu canal. Um beijão e até amanhã. Tchau. Peace.